É a troca de showroom da Castelo Móveis e Decorações, descontos de até 60% de desconto. Agora, olha só essa cristaleira que peça linda, toda laqueada, com 40% de desconto. É aquela peça pra você trazer todos os seus objetos, os seus cristais, que deixa a sua sala elegante. E esse sofá maravilhoso é o modelo Fortune, lindíssimo numa sarja, um sofá extremamente contemporâneo. Esses sofás com encosto baixo, eles cabem muito bem nos ambientes integrados, porque ele não interfere na integração dos espaços. Você veja que qualquer coisa que vier atrás dele, você fica com o visual limpo. Gente, esse sofá está com 20% de desconto na troca de showroom da Castelo. Ele é lindo, essas peças aqui, os encostos deles, vem com um zíper que você pode tirar pra lavar. As molas ensacadas individuais trazem um conforto único. Bom, vocês já viram que eu sou apaixonada por esse sofá, né? E agora, com 20% de desconto, é a grande oportunidade. A loja toda com descontos em itens selecionados. São peças escolhidas, com descontos variados em peças do showroom. Então, venha conferir de perto, aqui na Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura Legenda Adriana Zanotto